Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estaremos aqui fazendo uma revisão nessa caixa aqui pessoal, uma caixa filha de divisão. Já peguei uma caixa padrão 10 quadros, está aí com todos os quadros com tela avelada, completinho. Hoje faz 10 dias pessoal, estou aqui no município de Crisilmau, Rio Grande do Sul, dia 20 de novembro de 2023, uma terça-feira. Meu nome é Jones e vamos fazer essa abertura aí pessoal. A gente vai fazer esse trabalho. Muito show, né galera? Quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Papo de Abeleiro. É um rapaz que está começando agora com o YouTube e quero deixar aqui uma mensagem que eu gosto de ajudar muitas pessoas pessoal. Assim como muitos me ajudaram no começo, eu gosto de ajudar. Sempre estou ajudando. Quem é fiel comigo, estou ajudando muito aqui pessoal. Estou divulgando o nome. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Thelmo, o meu amigo Marcos Rambo. Enfim, várias pessoas aí que vou fazer uma lista aí no próximo vídeo aí que a gente conversa bastante, né? E vale a pena pessoal. Aqui nessa terra a gente não vai levar nada, tudo é passageiro. Nos últimos dias aí temos vários sinais que a Bíblia, né? O que está escrito lá é tudo verdade pessoal. Queira ou não queira é verdade. Dói ou não dói, mas é verdade que está escrito lá. Então a gente precisa ser fiel a Deus, a gente precisa pensar um pouco, né? Na questão espiritual e também a família, tá pessoal? Então eu quero deixar aqui essa mensagem que eu gosto de ajudar as pessoas. Principalmente aquelas também que me ajudam aí. Tá bom? Aí pessoal. Então vamos lá pessoal. Esse vídeo Dessa divisão aqui Eu não consegui Filmar direito. Tá pessoal? Estava muito mal. Tinha carpido a manhã inteira Depois resolvi trabalhar com as abelhas aqui. Não dá para fazer isso. Olha só. Isso aqui foi uma divisão 4 cheiro, tá? Então a gente só vai conferir Para ver se tem Realeira Não tem Realeira E as abelhas estão na frente. Precisa ter Realeira aqui. Opa! Olha só o tamanho dessa Realeira Pessoal Tem uma aberta Tem três nessa beirada de cá Olha essa grandona aqui Show, né? Muito legal Muito legal Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só